Vamos lá, um ciclista também foi atropelado e foi por um biarticulado em Curitiba, tudo registrado na câmera de segurança, meu Deus do céu. Ai, gente, aconteceu ontem meio-dia. Nós estávamos no ar aqui quando esse acidente aconteceu na nossa capital. Um adolescente de 15 anos, ele acabou entrando na frente desse biarticulado, é da linha Santa Cândida Capão Raso, você pode perceber a passagem. Tem primeiro passo uma ambulância, não é? Aí, em seguida, esse rapaz tenta entrar, ele não viu o ônibus, estava distraído, não percebe a aproximação do ônibus e entra na canaleta, gente. Entra na canaleta, sem mais nem menos. Foi no cruzamento com a rua Arione Épice da Silva, ali no bairro Portão. Um bairro que eu passei minha infância e que, olha, gente, eu vou ser bem sincero, que eu andei de skate nessa região aí da canaleta e andei de bike também nessa canaleta. Sendo bem sincero, não sou hipócrita aqui para dizer que eu era perfeito, que nunca errei. Já andei muito de bike na canaleta, mas sempre fui contra pegar a rabeira. Isso aí não, isso aí nunca fiz. Apesar do forte impacto, as testemunhas comentam que o adolescente, e aí vem a comemoração, coloque a mão para o céu e agradece a Deus, meu amigo. Ele não sofreu ferimentos graves. Chega a me arrepiar falar isso aqui para vocês. Não sofreu ferimentos graves. Olha essa pancada. Gente, é um milagre. O anjo colocou a mão ali, Deus colocou a mão. A vítima foi socorrida, foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador e a informação que nós temos é que está fora de perigo. Foi arremessado, mas está fora de perigo. Continuamos na torcida para que sejam apenas alguns traumas físicos ali. Deve ter quebrado alguma perna, alguma coisa. E eu acho que vale, é importante analisar uma outra coisa. O pessoal está me soprando no ouvido aqui, o Marcelo Velhinho me chamou a atenção agora. Falou, Lucas, dá uma olhada, você está falando aí? Mas será que o ônibus não passou em algum sinal que não deveria ter passado? Pelo seguinte, eu vou dizer a vocês, a ambulância passou. A ambulância passou, tinha acabado de passar. Será que deu tempo de abrir o sinal para o ônibus? Porque os motoristas de articulado, eles são experientes. Eles seguram antes, enquanto está vermelho, ele vai segurando lá antes. E aí, quando fica verde, ele já está mais acelerado. Isso eles fazem, até para economizar combustível, economizar freio. Só que o carro na marginal, que é isso que o pessoal está me falando e é verdade, olha lá, o carro na marginal, ele está parado. Agora nós temos que entender o que é que de fato aconteceu. Você está vendo aqui a imagem travada? Olha só, passou o biker, passou o ciclista, pode soltar ali naquele trecho. Passou o ciclista, a ambulância está passando e ali em cima, aqui, em cima da ambulância, você vê carros parados. Os carros estão parados, o ônibus passou, mas o carro está parado. E agora, gente? Mas será que não é um sinaleiro com dois tempos diferentes? Bom, olha, eu vou dizer a vocês que realmente agora o pepino está com a delegacia de delitos de trânsito. A sorte é que o menino sobreviveu e está bem, senão a gente ia estar falando de uma investigação complicada com relação ao motorista desse ônibus ali, não é? Porque também vamos, vamos e convenhamos, o menino estava na faixa de pedestre, não é? Era uma faixa de pedestre ali. E aí